Fala galera, tudo bem? Galera, vou fazer um vídeo rapidinho, mas é uma dica mesmo, tá? É muita, é, bastante gente tá perguntando onde fica o filtro do ar-condicionado do do ômega i2007 em diante, né? Da carroceria do fitpal de plataforma Zeta. Ó, ele fica aqui, tá galera? Ele fica nesse compartimento aqui, você vai tirar as travinhas aqui de plásticas, esse aqui eu já tirei. O filtro dele, galera, tá em torno aí de cem reais, mais ou menos, tá? Um pouquinho até mais. Tem um filtro que é compatível que um amigo nosso, deixa eu ver se eu lembro o nome dele, se eu não me engano, Orione é o nome dele, se eu não me engano, tá? Posso estar enganado. É do grupo do Aloytec 190, ele passou uma dica legal e eu achei interessante trazer pro canal pra que mais pessoas possam possam seguir essa dica aí, tá? Esse aqui é um filtro, tá? Deixa eu... É um filtro aqui. Esse aqui, deixa eu tentar focar pra vocês, ó. É o ACP971, é da Tucson, beleza? Da Hyundai Tucson. Cara, ele dá certo, ele não fica perfeitinho, mas ele dá certo, fica bom, tá? E é baratinho, tá? Paguei vinte reais desse filtro aí. Tá em torno aí de vinte, vinte e cinco reais. É um filtrinho original, tá? Da Tucson. Então, cara, fica uma dica legal. Ele vai uma tela ali, uma tela aqui assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês. Pera aí. Eu vou tentar ligar o flash, aí acho que vai dar pra vocês verem, tá? Ó, vamos ver aqui. Aqui deu, né? Então, ele tem essa tela que já é do carro, né? E o meu estava até sem o filtro já. Então, eu coloquei ali o da Tucson, ele fica perfeitinho ali, cara, dá certinho. Tá bom? É... Pouquinha adaptação mesmo, só, mas é o jeito de encaixar, porque ele é maleável, então ele forma o tamanho dele é do tamanho do original do carro, só o recorte que é um pouco diferente, mas isso não influencia, tá? Ele entra certinho ali e fica bom. Então, é isso, cara. Quem estava com dúvida aí onde ficava o filtro e qual que dava certo, esse aí é uma opção, esse aí acha fácil, tá? O dele, acho que é só pelo Mercado Livre mesmo, ou em Capital, você vai achar. E é uma dica legal aí pra vocês, beleza? Espero ter ajudado. Falou, galera? Valeu, não esquece de dar um like aí no vídeo não, tá? E quem não for inscrito, se gostar do conteúdo do canal aí, se inscreva, beleza? Abraço a todo mundo.